Música Passado mais de duas décadas em que as políticas neoliberais formuladas pelo Consenso de Washington foram aplicadas, percebe-se a decadência dos valores cívicos em todos os níveis da sociedade latino-americana. Valores como solidariedade, participação, confiança recíproca nas pessoas e nas instituições políticas nunca estiveram tão fragilizados. Além do mais, o modelo neoliberal tem se mostrado perverso ao acentuar a exclusão social mediante o agravamento dos problemas estruturais que se refletem no desemprego crônico, no desencanto com a política e na situação de incerteza dos cidadãos com o futuro. Música Dessa forma, apesar dos procedimentos poliárquicos, percebe-se que a insatisfação com a democracia tem aumentado. Além disso, persistem problemas graves de ordem material, saúde, educação, desemprego, exclusão social e pobreza, que obrigam a busca por soluções alternativas ao paradigma estabelecido para resolver esses problemas, possibilitando que os cidadãos não sejam meros espectadores da política e passem a participar ativa e protagonicamente. Esta aula, assim, tem como objetivo tratar dos déficits democráticos na América Latina, ou seja, a necessidade dos avanços de uma democracia formal poliárquica para uma democracia social e econômica, mais cidadã, portanto. Dados do Latino Barômetro de 2002 têm evidenciado tal insatisfação com a democracia na América Latina. O Latino Barômetro é uma organização não governamental sem fins lucrativos sediado em Santiago do Chile. Tem por missão a realização de pesquisas sobre o desenvolvimento da democracia e das economias, apresentando periodicamente relatórios sobre indicadores de opinião, atitudes, comportamento e valores das populações latino-americanas sobre esses temas. O gráfico 1 demonstra que 28% das pessoas latino-americanas estão satisfeitas com a democracia. O Paraguai é o país que apresenta o menor percentual, apenas 9% das pessoas estão satisfeitas. A Costa Rica aparece como o maior percentual de satisfação, 47%. O Brasil apresenta um percentual intermediário entre os países latino-americanos, ou seja, com a média dos países da América Latina, 28% de satisfação com a democracia. Numa análise retrospectiva, percebe-se que, em seus 200 anos de vida independente, a América Latina viu a democracia nascer e morrer diversas vezes. Em muitas ocasiões, a democracia se consagrava, teoricamente, nas constituições, mas era destruída na prática. Em nome da democracia, muitos morreram na luta contra as tiranias. Sofrimentos e conflitos mesclaram-se aos raros momentos de estabilidade democrática. Em nome da democracia, por vezes, foram violados os direitos fundamentais do homem. As contradições da democracia latino-americana ficaram ainda mais evidentes a partir do resultado do relatório do PNUD, sob o título Desenvolvimento da Democracia na América Latina. Para sua informação, o PNUD é a Rede Global das Nações Unidas para o Desenvolvimento ligada à ONU, Organização das Nações Unidas, e tem a missão de promover mudanças e conectar países a conhecimentos, experiências e recursos para ajudar a sociedade a construir uma vida melhor. O resultado final do estudo aponta para a descrença e a decepção da maioria dos entrevistados em relação à democracia latino-americana. 54,7% dos cidadãos estariam dispostos a aceitar um regime autoritário se este resolvesse a situação econômica de seus países e respondesse às suas demandas sociais. 56,3% avaliam que o desenvolvimento é mais importante que a democracia e 58,1% concordam também que o presidente possa ignorar as leis para governar. Ainda segundo o relatório do PNUD, nos últimos anos, os países latino-americanos vêm consolidando apenas a democracia eleitoral. Eleições livres, competitivas e institucionalizadas. No momento, a população está livre das ditaduras militares. No entanto, parece surgir outro perigo, o da perda da vitalidade democrática. Por ora, prefere-se a democracia ainda que se desconfie da sua capacidade para melhorar as condições de vida. Os partidos políticos alcançam índices baixíssimos na confiança do eleitorado. Somente 14% dos latino-americanos confiam nos partidos políticos, dados do Latino Barômetro de 2002. Os percentuais de confiança no Congresso Nacional, no sistema judicial, no governo e na política também são baixos. Por outro lado, a confiança nas Forças Armadas, televisão e igreja, os percentuais de confiança são altos. A questão do déficit democrático na América Latina é também debatida por Fernando Carrilho Flores, ex-ministro da Justiça do governo da Colômbia e atualmente assessor sênior do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nas palavras do assessor, na América Latina, adotamos as chamadas democracias eleitorais, ou seja, aquelas cujo ponto de partida são eleições livres e periódicas, que até certo ponto correspondem às normas formais do caráter institucional. A ilusão é que basta conquistar o direito de voto para conquistar a democracia. Na verdade, a construção da democracia é uma tarefa muito mais complexa, depende da solução de problemas profundos. A transição da democracia formal para a democracia real é um processo muito complexo, depende de instituições democráticas sólidas, coisa que a América Latina não tem experimentado recentemente, de instituições políticas organizadas para a democracia real, não só para a democracia formal. E o primeiro grande desafio é a conquista dos direitos individuais, ademais dos direitos políticos, conclui Carrilho Flores. O que vemos na democracia latino-americana é um repertório de déficits. Instituições frágeis, poderes judiciários sem dependências, congressos fracos, sistemas eleitorais sem transparência, ausência de freios e contrapesos que proporcionam controle, prestação de contas cidadãos pelos funcionários públicos. É todo um repertório que mostra como é grande a tarefa que a América Latina ainda tem pela frente. O grande desafio dos chefes de Estado e dos dirigentes políticos, segundo ainda Carrilho Flores, é liquidar com esse passado de despotismo, de caudilismo, de clientelismo e iniciar um ciclo virtuoso de democracia, desenvolvimento e luta contra a pobreza e a desigualdade. Carrilho Flores argumenta sobre o culto às personalidades fortes, o respeito aos intocáveis, como um ato que acaba afetando a democracia. Para o assessor, isso é quase uma maldição histórica que vem da colônia e mais tarde se caracterizou pela equação vice-rei, caudilho, ditador, presidente. Nessas democracias frágeis da região, o presidente da república continua sendo um pouco disso tudo, basicamente porque tem sido o poder executivo e as entidades públicas que ocupam todos os espaços políticos. A forma tradicional de fazer política sempre esteve ligada ao chefe do poder executivo. O presidente é o único canal por onde tramitam as necessidades dos cidadãos e não pode ser assim, é preciso um poder legislativo que represente, fiscalize, que seja um instrumento da participação cidadã e também um judiciário que fiscalize os outros poderes do Estado. Não confio em partido, confio em candidatos, confiar não confio em nenhum, mas se fosse para confiar, confiaria mais no sistema judicial. Hoje em dia eu acredito mais nos políticos, nas pessoas dos políticos do que nos partidos. Eu diria que no sistema judicial me parece o mais... que tem menos interesse político envolvido, assim. Com toda essa história de roubos na política, é lógico que não, não tem como confiar. Difícil, mas eu acho que ainda o sistema judicial é o mais confiável entre todos. porque eu acredito que a justiça, ela é igual para todos, embora tenham as exceções. Acredito como todo mundo, acredito desacreditando um pouco, confio desconfiando. A minha confiança em todas elas é a mesma. Ou seja, é uma confiança... confio desconfiando em todas elas. Não, eu não acredito. O motivo é que eu vejo ele só cuidando dos interesses dele, não tendo muita preocupação com ética, com decência, coisas desse tipo. Eu acho que na televisão. Eu acho que a televisão tem a proposta, pelo menos, de mostrar o que acontece, de reportar situações. Acredito. Eu não acredito na pessoa, de algumas pessoas, mas nos partidos são bons. Por que não? Depende da igreja, da religião, ou do pastor ou padre, depende do governo. Eu, como eu disse, não são as instituições, e nem os partidos, e sim as pessoas. Como vimos na enquete, as respostas dos entrevistados confirmam os dados da pesquisa do Latino Barômetro, sobre a confiança dos latino-americanos nas instituições. O relatório afirma que a América Latina tem alcançado a democracia eleitoral e suas liberdades básicas. Trata-se agora de avançar para a consolidação da democracia cidadã. É preciso passar da condição de meros eleitores para cidadãos participantes. A democracia é muito mais que um regime governamental. É mais do que um método para eleger e ser eleito. O sujeito, mais do que eleitor, é cidadão. Se, por um lado, a democracia eleitoral dos países latino-americanos está consolidada, por outro, no âmbito social, a América Latina é considerada uma das regiões que apresentam os mais elevados índices de pobreza e desigualdade do mundo, onde os direitos sociais ainda não estão assegurados. Segundo informações, mais de 225 milhões de pessoas, 43%, vivem abaixo da linha da pobreza. No Brasil, percebe-se que o número de pobres tem diminuído nos últimos anos. No entanto, os números continuam altos. Em 2002, o número de pobres era de 14,3 milhões, subiu para 15,4 milhões em 2003 e, desde então, vem caindo, tendo chegado a 11,3 milhões em 2008. Em termos percentuais, a evolução foi a seguinte, 32,9% em 2002, 35% em 2003 e, a partir daí, uma queda contínua até os atuais 24,1%. Os principais motivos, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, foram o crescimento econômico, os ganhos de salário mínimo e as transferências do governo. O nível de indigência seguiu o mesmo ritmo, era de 12,7% em 2002, 5,5 milhões de pessoas e subiu para 13,7% em 2003, 6 milhões e agora está em 6,6%, 3,1 milhões em 2008. Por outro lado, o Brasil ainda não conseguiu resolver o problema da desigualdade social. Em 2003, o percentual de famílias mais ricas, com rendimento de 40 salários mínimos mensais ou mais, sofreu redução de 20%, voltando a crescer a partir de 2005. Segundo o IPEA, no ano passado, o percentual encontrava-se no mesmo patamar de 2002 e, neste ano, a tendência é permanecer estável. A pesquisa revela, entretanto, que todo o quadro favorável no que se refere à pobreza não evoluiu para a obtenção de ganhos de produtividade em face da estabilidade econômica e dos ganhos com os aumentos do salário mínimo. De acordo com o IPEA, os detentores dos meios de produção podem estar se apoderando de parcela crescente da renda nacional. É importante para todo gestor público ou para aqueles que analisam a sociedade perceber as causas dos problemas sociais. Jamais devemos cair na análise simplista e generalista do senso comum de um fato sem estudar as razões para que o mesmo aconteça. Temos que perceber que as causas sociais, econômicas e culturais determinam a ação de cada indivíduo. Por exemplo, a carência de alimentação, saúde e educação pode determinar a exclusão social, o desemprego, a fome e a miséria pode determinar a conduta violenta, a desigualdade social gera a exclusão social, assim por diante. Nesta imagem percebemos o círculo vicioso da pobreza na América Latina. A educação precária geraria a ignorância, que por sua vez geraria a pobreza. A pobreza geraria desnutrição e esta geraria infecção, enfermidade e marginalização. Para esta aula, utilizei algumas importantes referências bibliográficas. Primeiro, o site do Latino Barômetro, que é um importante centro de documentação e pesquisa sobre a cultura política da América Latina. O site do Latino Barômetro está disponível na internet no seguinte endereço, www.latinobarômetro.org. Segundo, todas as obras de Guilherme O'Donnell, que são referências para tratar sobre a questão do Estado e da democracia na América Latina. Indico aqui a sua obra, Transições do Regime Autoritário na América Latina. São Paulo, Vértice, editora Revista dos Tribunais, de 1988. E, por fim, para tratar do tema da exclusão social, pobreza e desigualdade social na América Latina e no Brasil, conferir os artigos expostos na obra de Simon Schwarzman, As Causas da Pobreza, Rio de Janeiro, editora Fundação Getúlio Vargas, de 2004. Como vimos, a América Latina passou, nos anos 90, por profundas reformas estruturais, chamadas de neoliberais. Reformas do Estado, ajustes econômicos, privatizações, desregulamentação e políticas impositivas. Porém, mesmo assim, os resultados desejados não se concretizaram. O crescimento do PIB foi insignificante. Em 1980, o PIB per capita era de US$ 3.739. Em 2002, passou para apenas US$ 3.952. Os níveis de pobreza tiveram uma leve diminuição em termos relativos, mas um acréscimo em termos absolutos. Em 1990, 190 milhões de latino-americanos eram considerados pobres. Em 2001, o número de pobres aumentou para 209 milhões. A desigualdade social, o desemprego e a informalidade aumentaram substancialmente. Da mesma forma, a situação do trabalhador piorou, além da diminuição de sua proteção social. Nesse sentido, a democracia representativa existente nos países latino-americanos tem um desafio a conquistar, isto é, passar da mera formalidade para uma democracia ampliada, para uma democracia social e econômica. Esta democracia pressupõe que a participação pública e o espírito cívico dos cidadãos, como o associativismo, confiança e cooperativismo, sejam aprimoradas em busca de justiça social e da emancipação humana. E mais, a construção da democracia participativa supõe uma combinação entre cidadania democrática e representação política plena. A democracia latino-americana não pode ser apenas uma democracia que facilita os procedimentos, porém fracassa em proporcionar liberdades cívicas e em garantir os direitos humanos. É o que o cientista político Marcelo Baqueiro chama de democracia inercial, inexistência de instituições sólidas, comportamento político emocional e subjetivo, falta de fiscalização e predomínio de traços clientelísticos, personalistas e patrimonialistas entre os representantes eleitos. É necessário que se estruture na América Latina uma democracia dos debaixos, onde os pobres vejam garantidos a segurança social e econômica. Democracia não é apenas o direito de votar ou ser votado, liberdade de expressão, mas igualdade de condições, o que pressupõe condições plenas de vida digna para todo cidadão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto